A desgraçada maconheira Os atropa nus sem amor, os no divad da curseira Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, se gamar eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga a mapa, eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 DJ Paulinho de novo Solta a batida, gente, não sei Aí cê gosta, né? A desgraçada, a ponheira Os atrófonos sem amor E os divad da canseira Os atrófonos sem amor E os divad da canseira A desgraçada, a ponheira Desgraçada, a ponheira Os atrófonos sem amor E os divad da canseira Os atrófonos sem amor E os divad da canseira Usa trova os sem amor, nos nos divide da panzeira Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né?